Quanto vale a sua honestidade? Hoje nós vamos falar sobre um caso que aconteceu aqui na loja de uma cliente ter trago um Galaxy A31 com o touch travado porém a tela não tinha nenhum trincado ou nenhuma mancha e nem sinais de queda, podendo ser então oxidação e o professor Ed foi gravar uma aula de abertura desse celular sem perder a tela, porque ele dava imagem, só não dava o touch e na aula ele ensinou a remover a tampa sem perder a tinta da tampa ou sem rasgar nenhum flex e algo inusitado aconteceu durante esse serviço mas eu acho que já foi mexido em alguma coisa porque assim, a tampinha dele, olha só como tá fácil deixa eu ligar aqui a sucção e aí vamos começar levantando aqui rapaz, aqui tá muito fácil o aparelho com certeza já foi mexido vamos levantando a colinha dele aqui, devagarzinho pra você não danificar tanto a gente vem levantando aqui, passando assim na lateral e aí, a gente vai levantar aqui e vai ver que quase a surpresa que a gente espera é, o aparelho tá com a cola original ainda realmente não tem sinais de alteração vamos ver os parafusos do aparelho aparentemente, tudo normal no aparelho a gente vai desparafusar agora a gente vai desparafusar agora e aí e aí Tchau, tchau. 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 Só reconectei de novo, não cheguei nem a abrir a minha sucata do A31 que eu tenho aqui, para poder testar o flex novo. Então, sucata linda, hein? Está melhor do que o aparelho da cliente. Mas é isso aí, valeu e até a nossa próxima aula. E aí, o que você teria feito no lugar do professor Ed? Teria deixado o mesmo preço ou cobrado um valor realmente mais barato, já que nem precisou trocar peça? O que você faria? Não esquece de deixar o like e também de se inscrever para mais vídeos ou aulas como esta.